Eu tenho um tecidinho. Esse tecidinho aqui, ele é 10 por 15. Pode ser de qualquer tamanho, aí você vai ver pra que que você vai usar, em que peça você vai usar. Dobrei, vou passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Agora, eu dobro aqui, ó, eu jogo essa minha costura aqui pro meio. Então, ó, esse aqui é meu laço, ó, porque eu vou fazer isso aqui. Fecho as laterais, ó, vou fechar as duas laterais aqui. A dica é sempre você cortar, não um quadrado, sempre um retângulo, tá? Então, aqui eu coloquei 10 por 15, pra não ficar muito quadrado, porque a gravatinha ou mesmo o lacinho, eu preciso que fique em forma de retângulo, ó. Eu vou abrir aqui a costura que eu passei no meio, só um pouquinho pra desvirar. Eu costumo, primeiro costurar e depois eu desviro, eu acho mais fácil. Vou desvirar aqui de um lado, vou desvirar do outro. Acerto as pontinhas, tá? Então, olha, ficou um retângulo, né, depois de costurado. Aqui eu pego uma tirinha de tecido e faço isso aqui, ó, dobro, tá? Pode até, ó, dobrar, de repente, um pouquinho menos, ó. Eu só dobrei, eu não costurei, ó. Eu venho aqui, enrogo, ó, tá? E passo uma costura aqui atrás. Junto aqui, ó, os dois e passo uma costura. Se eu quisesse que tivesse as tiras, eu teria preparado essa tira pra fazer o laço. Mas aqui eu só quero brincar com o laço. Então, eu corto esse excesso e aqui eu tenho o meu lacinho. Aí você vai aplicar ou na bonequinha, na cestinha, tá? Ó, na bonequinha, na cestinha. Poderia ser uma gravatinha. Ó, na bonequinha.